Desde logo mais solidariedade, mais economia e mais liberdade para servir. Duarte Freitas discursava no encerramento do 8º Congresso dos Trabalhadores Social-Democratas que decorreu na cidade da Horta. No discurso, o líder regional do PSD fez questão de lembrar as rejeições de propostas apresentadas durante a semana que terminou na discussão e aprovação do Plano e Orçamento da Região para 2018. É evidente que quem conhece os Açores, como eu há bocadinho me referia, temos que perceber que o Estado feito região tem que ter uma presença maior em alguns sítios. Temos que ter um centro de saúde no Corvo, temos que ter centros de saúde e escolas espalhados por todos os Açores e isto tem um peso grande, não é? Mas temos que ter mais economia privada. Fizemos uma proposta para baixar os impostos, não só com a questão de justiça para os níveis para a troca, mas também porque isto era um sinal para a economia, para poder criar emprego, para poder criar investimento. Duarte Freitas deu ainda o exemplo do Conselho de Governo Extraordinário que apenas serviu para recaustamento de políticas já existentes. Nós temos uma sociedade hoje em dia nos Açores mais desigual. Temos uma sociedade fragilizada. Já foram dados alguns indicadores. O Joaquim Deus, no âmbito do rendimento social de inserção, somos a região de Portugal que tem maior porcentagem de pessoas, de cidadãos, a necessitar do apoio do rendimento social de inserção. Nós não estamos contra o rendimento social de inserção. Estamos contra as causas que levam as pessoas a necessitarem do rendimento social de inserção. E nesse aspecto há algo aqui que é eloquente em relação à governação socialista. Um governo socialista, ou que se diz socialista, suportado por um partido socialista, ao fim de 21 anos, precisa de um programa especial para combate à pobreza. O 8º Congresso Regional dos Trabalhadores Social-Democratas reconduziu o Joaquim Machado para mais três anos à frente dos TSDs, com a aprovação por unanimidade dos congressistas da Moção Global de Estratégia Emprego com Dignidade. Emprego com Dignidade é o lema da moção apresentada no 8º Congresso Regional dos Trabalhadores Social-Democratas. Na horta, cerca de 60 congressistas debateram os temas do emprego e da precariedade na região. Tema esse que, segundo o presidente dos TSDs, Açores, tem sido camuflado pelo governo socialista. Mas por imperativo de consciência, por objetividade e por dever social, temos de dizer que o desemprego está camuflado por programas ocupacionais e estágios. De dizer que o próprio governo regional fomenta a precariedade, que a formação profissional continua sem rumo, que o diálogo social é substituído pela propotência e omnipresença da governação. Enfim, temos de dizer que não se respira uma verdadeira democracia nos Açores. Os TSDs representam o Partido Social Democrata no mundo laboral e junto dos sindicatos. Para o secretário-geral é necessário assegurar condições económicas de sustentabilidade. Acreditamos na instrumentalidade da economia. Acreditamos nos grandes valores do trabalho, na justiça social, na negociação e no diálogo. E a visão social-democrata em Portugal, que assenta na percepção de que o interesse coletivo passa por assegurar as condições económicas de sustentabilidade do Estado Social. Para que a redistribuição seja também um valor, é necessário criar riqueza para que ela se possa efetivar. Com a aproximação das eleições para o líder do Partido a nível nacional, marcada para 13 de janeiro, Pedro Roque defende a união do Partido em prol de uma maior oposição. Vença quem vencer. Os TSDs estarão todos unidos à volta do novo presidente, por forma a unir o Partido, e por forma a que o Partido saia mais reforçado, faça uma melhor oposição e que os portugueses entendam o PSD nesta tarefa patriótica de criar uma alternativa credível ao Governo da República, que é isso que, evidentemente, todos esperam de um partido como o PSD. Pedro Roque enalteceu ainda a importância da representação dos trabalhadores social-democratas na UGT e no Movimento Sindical Independente.